Bem-vindos a mais um vídeo do canal, esse aqui é o salmão, vou fazer um filézinho para o cliente e aproveitar para fazer um videozinho para vocês, agora é de manhã, domingo, quero desejar um bom dia, um dia abençoado a todos, salmão linda, eu uso o escamador e essa água ela vai umedecendo o escamador, ajuda a tirar o escamador mais fácil, gostaria de pedir, eu vou fazendo vídeo, não vou parar, se você não se inscreve no canal, curte o vídeo para estar ajudando a gente e se puder ajudar um pouquinho mais compartilha com o pessoal que você gosta de peixe, gosta de salmão, e se o meu conteúdo te agrada, marca o sininho, marca todas, toda vez que eu posto um vídeo, o YouTube vai mandar uma notificação para você e vai te avisar, agora sem mais conversa, vamos fazer esse videozinho bacana, deixa a minha um lado, ô Francis, você não empresta a pinça por favor, a pinça, pode até o escamador, o afiador também, por gentileza, o afiador também, por gentileza, pediu, valeu meu amigo, muito obrigado, você é muito gente, bom e aí daлас, quantos coelhos? Se inscreva no canal. O salmão, assim como a maioria dos peixes desse formato, os ossos são. Passa a faca do lado da cabeça. Oi? Está no YouTube, eu vou te passar o canal para você olhar lá. Vai estar lá hoje à noite e eu vou postar. Você solta do lado da cabeça. Aí você usa a barbatana de baixo como referência, desliza a faca de um lado. Sempre cortando a faca, sempre deslizando a faca no rosto do peixe. O cliente do Dono Salmão, por exemplo, pediu depois do filme. Aí eu vou passar o canal para ele também estar prestigiando. Aqui. Agora, soltei aqui, soltei embaixo. Vou soltar do lado de cá. Do lado da cabeça. Passa a faca. Solta aqui. Agora aqui, a gente vai imaginar a linha imaginária. Isso aqui vai jogar um centímetro para dentro dela. Olha. 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 Risquei, marquei. Olha. Usou a faca no osso. Ó, limpinho, ó, uma banda tá solta, ó, limpinho, para o outro lado. Também tá sabendo. Ó, 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 wér irony, ó, disproportionately. Ó, 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 ó. E aqui a cabeça com a espinha solta. Tirar as nadadeiras. Essa gordura branca a gente tira, mas se você precisa de ômega 3, ela é riquíssima em ômega 3, tem até mais do que na carne, viu? Aí você não tira essa gordura caso você estiver buscando ômega 3. Na pele e nessa gordura da barriga tem a maior concentração de ômega 3 do salmão. Mas faz parte da limpeza do peixe. Agora... ... 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 vídeo que eu faço, eu ensino a conferir sempre o peixe. Depois que você desossou, fez o processo, você faz o teste do dedo. Pega o dedinho e vem passando e sentindo. O tato ajuda muito. É a pinça, ô, Francisco? Tem uma na caixinha também, viu? Com a ponta em diagonal. Aí, passou no teste do dedinho. Você tá falando que a sua senhora, ela quer um pedaço do meio? Pode ser com a ponta ou tira esse pedacinho aqui pra ficar quadradinho? Pode acertar e deixar no miolo. Aqui, ó. Aí fica um pedaço aqui de três dedos, mais ou menos. Aí mostra com a faca. Aqui? Ou mais? Aqui? Vai fazer isso nos dois ou só nesse? Tá nesse. Tá? Todo ele, o outro? Tá bom. Não sei, gente. Tem que fazer do jeitinho com o cliente que é. Mais ou menos três dedos ou dois? Quatro? Ok. Essa calda deixa inteira malzinha? Ok. Tá? Aqui, sim? É. Ok. 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 Vai, eu vou passear ele a noite Isso aí, gente Mais um videozinho pra vocês Muito obrigado, Deus abençoe Até o próximo vídeo, se Deus quiser Até o próximo vídeo